Vamos lá, com o Gans na tela, com o Fonzinho e... Opa! Receba! Aqui é Brasil, meu querido! Foi pra cima, vamos lá! Olha o que o Gans tá aprontando! K1, coletinho, mais uma AC80. Ele castiga! Foi pra cima! O Jigitsu vai pra... Olha aí, rapaz! Foi, correu, avançou! Mini, não, o Juan tá no chão. Por enquanto, o Fonzinho vai castigando, confirmando abate. E a tropa cair, agora complicou. Moreira consegue se manter de pé. Chegou ali do lado, não tem cover, Cebolinha. Eita! Tropa! Volta pro lobby no Top 12! Agora é briga na ponte. Agora é briga entre pedágio e blitz. Blitz e pedágio. Quem cobra mais? EGOD versus Fluxo! Olha a bala já pra BKR. Derrubou o primeiro, ele já derrubou dois com a carga extra. Igby e Mike foram derrubados, tem mais um na reta. Juninho e XL vai preparando a granada ali no fundo. Ele consegue derrubar mais um. Ousado, o Deval e pra cima do Juninho. Marreta! Olha o JAPA! Esquaduaibe do Fluxo! E tá bem posicionamento. Tá bem posicionamento. Nossa senhora, o Kronos foi atropelado. Atropelaram o Kronos. Ele ainda sobrou com um pouquinho de HP, mas vapo. Foram atrás. Ainda teve mais um jogador derrubado da Laude, que rapidamente foi levantada. Eles vão tentando reaver o HP. Toda hora tem trocação entre Laude e a equipe. Da Berê Vasco. Granada congelante. Skyler batendo. A Beriba bateu. Ousado lá do outro lado. Derrubando e finalizando o Butizinho. O Izzy consegue levar o Kronos. Olha a granada pra cima. O K-17 é quem vai nessa parte de cima tentando segurar, mas é o Lost. Quem diminui a vantagem da equipe da Berê Vasco. Mais gelo sendo colocado. Izzy vai se levantar no meio do Birimbolo. Eles já chamam o K-1 pra vir por cima, mas é o Lost derrubando mais um. Mais um jogador na tentativa de se levantar, mas tem avançada. Leno derrubou o primeiro. Leno derruba o segundo. O Lost conseguiu botar o Luido RJ no chão. Nuda vem lá pelo outro lado com o Segre... Vá! Que que é isso, Nuda? Ele põe dois no bolso. Chama, meu garoto. A Laudita Viva e Squad Wipe na conta. Só que eu gosto muito da Zero Zero Nation. Tá bem posicionada, não tem times tão próximos. E eles que estão dentro da safe nesse momento. Bora lá então, galera. Seguimos aqui, Ender, Berê Vasco contra a Real. Trocação importante, principalmente pra Real, que precisa pontuar mais do que nunca. Antunes tá ali na marcação. Caga extra em mãos, Ender. O menino que explode todo mundo. Vem pra cima o Izzy. Tá ali do lado, famas em mãos. Antunes vai correndo. Cai mais um jogador. A pressão é total. O Luido tá ali no chão. Olha o Tatu. Chegou do lado. Explodiu o gelo. Será que doutrina? Pressão. Cai também. O Izzy tá ali do lado na escada. Chama a bala. MP5 pulou. Levou. Mas tem trocação. Não para. Agora sim. Respira. O Ender levou todo o tempo. hostile. E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri